Oi meninas, então, boa segunda-feira aí pra todo mundo, tá certo? Uma boa semana pra todas. E como vocês podem ver, o fundo aqui do vídeo tá diferente, mas é porque meu quarto tava super bagunçado, então não dava muito a fim de gravar lá. Então eu vim aqui gravar na minha sala, mas nada aqui incomodou, eu espero. Eu só tô com medo da iluminação, porque eu acho que tá um pouco escura, mas enfim, acho que vai dar pra vocês verem sem problema nenhum. Antes de falar sobre o mito que eu trouxe hoje pra vocês, eu só gostaria de avisar que eu gravei um vídeo com o meu pai me maquiando, tá? Um vídeo que não é pra ser na vara séria, é super assim, pra tirar onda, né? Super engraçado. Eu só queria ver, assim, o que era que ia dar. E ele foi me maquiar muita resenha, tá muito engraçado o vídeo, tá? Então se vocês quiserem ver, eu coloco nessa semana mesmo, eu deixo o vídeo no canal. Então deixa aqui nos comentários se vocês realmente quiserem ver, tá? Acho que tem em torno de uns 20 minutos. É um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que quando você for assistindo, você vai até esquecer do tempo. Se você quiser, você adianta algumas partes, mas na maior parte do vídeo tá muito engraçado, vocês vão rir muito. Então se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver. Enfim, o mito hoje que eu trouxe pra vocês foi enviado no e-mail, tá? Eu recebi o e-mail pedindo, falou desculpa, eu esqueci o seu nome, muitas desculpas mesmo, tá? Mas aí você deixa aqui embaixo o seu nome, foi o que você pediu. Então foi pedido esse mito. Esfoliar o rosto com aveia e limão. Elimina as manchas, tá? Então a verdade é que... Não. Não, tá? Até porque é até bom você eliminar tudo que você for fizer caseiro. Elimina o limão, tá? Porque o limão quando age, quando se pôs o sol, ele queima o mancha da sua pele. E às vezes, dependendo da mancha, sempre demora um pouquinho. Sempre demora uns dois dias pra sair, no mínimo assim. Mas dependendo da mancha, você pode ter um pouco mais de trabalho por conta da região, do tamanho da mancha, da quantidade que foi assim, queimada, tá? Então você pode ter um pouquinho de trabalho aí pra retirar. Então ao invés de estar fazendo uma coisa boa, você vai estar fazendo uma coisa ruim, tá? Então elimina tudo que você fizer caseiro o limão. Mas, geralmente, não tem nenhum produto ainda hoje em dia que elimine 700 manchas, tá? E principalmente caseiro, né, minha gente? Sério mesmo. Se nenhum químico conseguiu criar isso, né? A gente aqui em casa vai criar de uma hora pra outra, né? Então, é até bom você ir no seu dermatologista e você ver se você for precisar de algum procedimento e ele vai lhe indicar o melhor que é, tá? E realmente você vai ter um efeito. Você vai ter um resultado bom, tá? Pelo menos a gente espera, né? Mas provavelmente você vai ter um resultado bom. E então eu mesma já fui na minha dermatologia e já, é, minhas artes. E aí ela passou, eu tirei com nitrogênio, se não me engano. Horrível. Queima muito, assim. Na hora você nem sente tanto, mas a dor depois, o queimou depois. Horrível, mas também dura coisa de quatro horas e depois realmente passa e acabou. Mas essas quatro horas são insuportáveis. Ah, achei que tinha algum bicho em mim. Mas é, enfim. Então, se você quiser ver, é bom você ir no seu dermatologista, certo? Então, qualquer vídeo que vocês tiverem opinião, qualquer mito que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês, certo? É, outra coisa também que eu só gostaria de falar pra vocês, assim, é mais um desabafo. Gente, com o mês, assim, o ano, tá passando rápido. A gente já tá, assim, quase metade de abril. Praticamente começou, né? Então, coisa boa, porque a gente já é hora de me livrar do colégio. Mas, demora muito, assim. Passa rápido e ao mesmo tempo demora. Porque se a gente for ver, a gente ainda tá no mês quatro. Mas, já estamos, assim, caminhando, né? Super rápido, assim, pra finalizar esse primeiro semestre. Mas, enfim, totalmente fora do tópico. Eu só gostaria de expressar isso. Então, às vezes eu fico, meu Deus, já tá acabando. Mas, tá bem. Mas é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, como eu disse, que você manda pra vocês. Então, obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau!